Você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus Adeus Eu já vou embora Adeus Adeus Eu já vou embora Você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus Adeus Eu já vou embora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora Adeus, adeus, eu já vou embora, você fica com Deus e Nossa Senhora O coração é mesmo, 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 o coração é Amém.